Lançou lá na frente com o jogador Neto, o Neto já chegou, mas contra a 2 fica difícil, o jogador errou! Chegando por ali, o ataque do time do Mairi Júnior, dominou, bateu e o gol! Gol! É do Mairi Júnior! Gol! Neto, a falha da zaga, Neto dominou, deu a bola com açúcar para o jogador Neto, ele dominou, o jogador Marcelinho dominou e chutou e a bola foi morrer no fundo da rede! Viu o Mairi Júnior ali pelo ataque, pegou, dominou ali na frente para o jogador Neto, dominou com a bola, está com a bola no pé, chutou, bateu e o gol! Gol! É do Mairi Júnior! Vamos lá! Expulsou o jogador, camisa número 12, o Marcinho, o Marcinho, né? O Mairi Júnior por ali, de novo, tocou, bateu! Gol! É do Mairi Júnior! Até que fim, Douglas, o Jamelão fez o gol, também uma bola dessa açucarada, um gol aberto, era só tocar com o gol aberto, o Jamelão fez o terceiro gol do time do Mairi Júnior, agora vai para a dancinha ali, Douglas, na dancinha o jogador do Mairi Júnior! É, acaba o jogo, acaba o jogo no estádio municipal da cidade de Mairi, acaba o jogo, o Mairi Júnior 3, Marcelinho Neto e Jamelão, seleção de ponto novo no 0, Mairi Júnior está na final da Copa Regional Sub-21, Mairi Júnior e o time do Senhor do Bofê! Música